Dia 8 de Abril, Évora vai receber pela primeira vez a final da Liga Portuguesa de Futebol Americano. A final vai jogar-se no estádio Sanches de Miranda, entre os atuais campeões nacionais dos Lisboa Devils e os Nortenhos dos Maya Renegades. A apresentação do evento foi realizada em plena Praça de Giraldo, com a presença de membros das duas equipas e do presidente da Liga Vasco Sousa, do Maya Renegades, deixou um apelo aos eborenses. Queria fazer um apelo às pessoas da cidade, que apareçam no estádio no próximo sábado, às 15h, porque realmente vai ser um desporto muito bonito. E vão ser as duas melhores equipas nacionais, portanto não há melhor jogo de batismo que uma final deste género. Por parte do Lisboa Devils, André Amorim congratulou-se pela sua equipa poder disputar esta final em Évora. Ter a oportunidade de jogar uma final numa cidade onde há 70 já há alguns anos conseguir implementar uma equipa de futebol americano é algo que é muito importante. Nesse sentido, é muito bom ter este tipo de iniciativas e os Lisboa Devils têm todo o prazer de vir a Évora a jogar esta final. Évora também conta com uma equipa de futebol americano. O Évora Longhorns é um clube relativamente recente. Os eborenses contam com cerca de 20 jogadores, mas procuram mais praticantes e patrocínios para poderem alcançar o seu grande objetivo, competir na Liga Portuguesa. E o Anne Crochet é jogador e o presidente do Évora Longhorns e garante que a equipa está a dar passos pequenos, mas sólidos, rumo à sua afirmação na modalidade. Serve para se cimentar mesmo aqui em Évora que existe uma equipa, que somos nós, e temos o maior prazer em estar a apoiar e ajudar a organização deste evento. Para nós, este evento é uma afirmação que nós insistimos, estamos cá, estamos fortes, estamos a dar passos pequenos, mas sólidos e que estamos para ficar. António Souza, presidente do Juventude Sport Club, é também o adepto incondicional desta modalidade, pelo que foi fácil aderir a este evento. É mais um desporto que se traz, é uma final, aqui a Évora é tão pobre em eventos desta grandeza, enfim, de um desporto que não está muito divulgado ainda, mas para todos os efeitos é uma final. E com isso queremos ajudar, se for possível, e diz queira que sim. Duarte Carreira, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Americano, acredita que esta final pode ajudar à implementação dos Évora Longhorns. Os Longhorns são neste momento um projeto de Évora que se está a tentar implementar e acreditamos que, tal como aconteceu noutras localidades onde a final da Liga Portuguesa de Futebol Americano aconteceu, servirá como um trampolim para a modalidade. Elia Mira, vice-presidente da Câmara Municipal de Évora, mostrou-se satisfeita pela recepção deste evento, uma vez que ajudará a promover o projeto Évora Longhorns e a própria cidade. Gostaria de felicitar o Évora Longhorns por ter conseguido trazer para Évora esta final do Campeonato Nacional de Futebol Americano. Na verdade é uma nova modalidade, esta constitui-se como oportunidade de divulgação da modalidade junto dos atletas do nosso concelho, quem sabe até de captação de novos atletas. É também uma amostra para a cidade de Évora, no fundo dar visibilidade também ao nosso concelho. No sábado 8 de abril, Lisboa Devils e Maya Renegades discutirão no estádio Sanches de Miranda a atribuição do título da Liga Portuguesa de Futebol Americano. O jogo está agendado para às 15h e a entrada é livre.